Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, gente, caos total, bastidores real, muita reposição, olha quanta coisa. E detalhe, né, tudo isso daqui a gente tem que conferir, tem que ver se tá tudo ok, depois organizar, liberar no site, cadastrar, fazer fotos, fazer vídeo. Chegou Cis, Estabilo, Nibol, Eagle, Leonora, que é Jocar, chegou a reposição Molim também e aqui tem BRW que ainda falta buscar caixas, então imagina. Chegou a reposição de três marcas que vocês estavam super ansiosos e eu também. Pra cá tem novidades além das reposições, então a gente tá abrindo, conferindo, é muita coisa e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês dos bastidores, tá? Chegou a reposição, gente, das borrachinhas sweep, que são as borrachinhas com vassourinha, então fiquei muito feliz que eu consegui, porque olha, tá um sucesso, viu? Marca texto apagável, também chegou a reposição de todas as cores, muitas novidades, vou abrindo e mostrando aqui pra vocês. Não se esquece de se inscrever no canal, já deixa o like, porque, gente, é muito trabalho, eu mereço um like, né, por favor. Ó, também tem bloquinho novo de balãozinho, também veio esta caneta que vocês estavam aguardando, que é a Fine Vintage e olha quanta coisa nova! Pra vocês terem uma ideia de como que a gente faz pra conferir os produtos, a gente vai colocando os itens aqui em cima da mesa e vai encontrando os pares pra depois fazer a contagem. Então, a gente tá começando a tirar das caixas e olha isso, gente, é muita coisa e, ó, esse aqui eu já tinha colocado ali pro outro lado, tô colocando nessa outra mesa também. Então, aqui é só fitinha macarrão, aqui algumas canetas que caíram das caixinhas, aqui é mais marca texto Lumine, então aqui a gente vai empilhando, algumas eu já abri pra colocar em pedido, pra cá tem mais marca texto e a gente vai abrindo as caixinhas e organizando. Aqui tem esse kit novo e a gente vai empilhando tudo aqui. Essa bancada, ela é boa porque ela aguenta 300 quilos, eu não sabia porque que eu tinha comprado uma que aguentasse tanto peso, mas agora eu entendi, eu fui muito inteligente, tá? Aqui tem borrachinha sweep, olha quanta borrachinha, gente, é muita coisa. Aqui a gente só tirou, acho que duas caixinhas de produtos, então tem marca texto, tem caneta gel, mais marca texto, caneta fininha, pochete preto, lápis de cor, vai ter lapiseira nova, que vocês estavam me pedindo bastante, deixa eu dar a volta aqui pra vocês visualizarem. Mais caneta gel, aqui também, ó, essa é ótima, né, a Cistri gel, esse aqui é o kitzinho com 30, aqui tem o kit com 60, ele vem nessa embalagem maravilhosa, ele é uma caixona linda, e a gente tá começando a tirar das caixas as uniballs, eu trouxe mais dois modelos novos, então vocês vão adorar, depois eu mostro pra vocês, mas ó, spoiler, 038 e, cadê a outra nova? Vou ver essa daqui, ó, em site, eu acho que até uma caixinha abriu aqui, essa aqui é uma das canetas novas que vão ali pro site, gente, sem palavras, ela é per-pe-ta, depois eu mostro, tá, fiquem tranquilos. Mas me acompanhem no Instagram, que ali eu mostro em tempo real, né, então vocês conseguem ver direitinho. Aqui tem mais lapiseira, essa aqui de troca ponta, que vocês pediram também, tem também brush da Estabilo, Estabilo, aqui esses Minos, que vocês também pediram bastante, bloquinhos novos, acho que eu não consegui abrir, peraí. Ó, esse modelinho aqui, olha que legal, ele é pautado, aí tem os coloridinhos, e ele é muito fofo, né, aqui também tem este pacotinho, que eu já coloquei ali em cima da mesa, mas acho que vocês nem viram eu passando por ele. É de brushes da Estabilo, comprei esse kitzinho com 6 pra colocar no site, olha que cores lindas, eu acho que são as cores mais bonitas, então aqui tem preto, cinza, turquesa, roxinho, vermelho, amarelo, agora aqui ainda falta abrir Leonora, pra gente conferir, e depois ali tudo de BRW, tá? Mais uma parte aqui, subindo para a mesa, a gente vai começar a conferir pra tirar da mesa, e aí colocar os outros itens, né, a gente colocou aqui, e eu acho que tá no limite, porque essa mesa aguenta 300 quilos, né, mas também não vou sobrecarregar. começar a abrir Leonora, que é um monte de caixa, e é muito peso, gente, é muito peso, porque são blocos, são muitas canetas, ó, por exemplo, essas canetas aqui, elas pesam demais, e essa caneta é muito fofa, aliás, já mostrei pra vocês aqui algumas vezes, e ela é linda. Ai, que susto, achei que tava faltando uma, caiu aqui pro ladinho, ó. Aqui é o estojinho, tem dois estilos, tá? Esse aqui é o Soul Garden, que eu vou abrir, e esse aqui é o Love, que é de arco-íris, é de cores vibrantes. E o Soul Garden é de cores mais vintage, assim, muito fofo. Também tem bloquinho novo, tô abrindo tudo aqui pra vocês, isso aqui é reposição da novidade, que chegou na outra semana, que esgotou muito, muito, muito rápido. Então, vou colocar tudo em cima da mesa, pra começar a conferir. Certi que já foi, agora é hora da Leonora. Aqui a gente tá começando a colocar também nas caixinhas, pra poder separar os pedidos, aí depois a gente vai etiquetar, ó, aqui dessa forma, pra ficar mais fácil de localizar. Tem lapiseira nova também, essa aqui troca ponta. Chegou a reposição dessas fitinhas, que são uma fofurinha, tem vários bichinhos, olha. O tigrinho, acho que é o mais fofinho, tem também de porco. Eu adoro esses modelinhos. Também veio o brush, que eu já mostrei, swing com neon, swing pastel, várias canetas em gel, as vassourinhas, né, borrachinhas. E a gente tá começando a guardar também as canetas aqui, ó, apagáveis. Então, tem várias cores. Essas daqui são da Uniball, que eu falo que são as canetas de canhoto, porque elas secam muito rápido, tá? Mas serve pra todo mundo. Então, aqui a gente tá começando a organizar nas caixinhas também. Aqui desse outro lado também tem as fitinhas de macarrão. Vamos começar a organizar depois BRDAL também, que tá bem vazio, não tem mais quase nada. E aqui a gente tá começando a colocar estabilo e cis, mas não vai ficar aqui. A gente tem que colocar mais prateleira, porque não está cabendo. Coloquei aqui alguns produtinhos já pra começar a conferir. Então, chegou borrachinha. Chegou também marca-texto, o modelinho Good Vibes. Aí tem tanto o kitzinho, né, quanto o avulso. Então, aqui tem os pacotinhos. Também recebemos mais clips, esses daqui, ó, da linha Love, coisa mais linda. Aqui tem mais borracha, tem mais bloquinho pra cá. Aqui é aquele, como é que fala? De clips, binder. Esse aqui é bloquinho novo. Mais bloquinho, mais canetas. Aqui é a Soul Garden, que eu comentei com vocês. Que é o modelinho que é mais vintage, assim, vamos dizer. E aí eles têm essas cores aqui. Olha que lindas, né? Também posto foto direto ali no Insta pra vocês acompanharem. Olha que lindo, né? E vem o estojinho, que é super fofo, super compacto também. Olha a situação. Aqui em cima até tem umas caixinhas. Acho que ali atrás tem mais um pouco, mas tava tudo indo embora. E tá praticamente tudo escutado no site. Finalmente chegou. E vou liberar a reposição pra vocês, tá? Então, chegou um pouquinho de tudo. Esses clips, eu não tenho palavras pra eles. Acho que é um dos maiores sucessos ali do site. É muito lindo. Sério, chocante. As washtapes também, não tenho nem palavras, né? Essa aqui de brilho tá demais. A decoradinha nem tenho aqui. Acabou real. Coitada. Foi uma das primeiras a irem embora. Olha que linda essa caixinha também. É tudo. Aff, ficou muito linda essa coleção. A do arco-íris também, né? Super colorida. Agora temos BRW. A gente vai começar a conferir. Tem bloquinhos novos. Tem também kit de marca Tessco. Vocês me pediram bastante. Vou colocar no site também. Aqui tem a Brush Magic. Quando a gente usa uma cor aí, passa o branco. Fica essa mais clarinha. Tem vários bloquinhos. Chegou muita reposição. Tem também esses daqui, que são na cor preta. Que são um sucesso aqui no site. Tem de balão. Tem de seta. Tem de coração. Esses coloridinhos também voltaram. De várias forminhas. mini grampeador, que estava esgotado. É uma fofurinha. Esse aqui tem rosa, azul, turquesinha e lilás. Também chegou outro tipo de bloquinho, que é esse daqui, que é uma fofurinha também. Vem 250 folhas. É desse tamanho aqui. Deixa eu ver o que temos. Mais washtapes. Aqui tem mais bloquinhos. Washtape com cheirinho. Também vieram as apostilas. Essa daqui é de letras blocadas. Romanas também tem sombra e volume. Já mostrei pra vocês, né, então é bem bacana. E aqui embaixo tem também a versão 1, que é de brush lettering. Essa aqui é a versão iniciante. E aqui é como se fosse uma apostila 2, volume 2. Uma continuação. Então tem duas opções no site. Aqui tem as washtapes fininhas. Agora vieram de outras cores. Achei bem bonitas essas cores. Também tem essa fine vintage, que estava esgotadíssima. E pra cá tem mais produtos que a gente ainda vai abrir pra conferir. Mas só pra vocês terem uma ideia. Olha isso, tudo washtape. Tem as de flamingo, tem as coloridinhas, tem com brilho. Essas daqui são holográficas. Olha que lindeza. Bem kitizinho com 8. Pra cá tem muitos e muitos blocos. Olha isso, gente. Tem esse branco pautado. Tem esses coloridinhos, ó, de vários formatos. Tem de coração. Esse de balão não tinha no site. Vai entrar no site. Aí pra cá tem também na cor preta. Que é esse daqui, que é o famoso, né? E aqui do lado, ó, mais bloquinhos. Aí tudo bloquinho. Tudo bloquinho, tá? Pra cá também. Então chegou bastante coisa, ó. Aqui também veio esse modelinho, que é o formatinho do neon. E aí vem o kitzinho com 6. Pra cá temos cliques aqui embaixo. Ó, esse aqui é o modelinho pastel. Eu sei também que veio o modelinho mais coloridinho. Acho que é esse aqui, ó. Tá vendo? E aí vem um potinho bem fofinho. Super fácil de usar, de guardar. E aqui é mais bloquinho também. Espero que vocês tenham gostado. Vou liberar tudo no site. Vou deixar um cupom também pra vocês aproveitarem. E vou cadastrar também as novidades, tá? Qualquer dúvida pode comentar aqui embaixo. Ou chamar ali no Instagram também. No e-mail, tá bom? Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau, tchau. E tchau.